Música O Business Lab foi uma experiência que a gente da UREC teve a oportunidade de concrear junto com a HSM que buscou reunir 16 jovens de diferentes backgrounds, diferentes habilidades, diferentes lugares do Brasil para se encontrar e desenvolver a nova plataforma HSM Experience. Nós queremos reconstruir ela com a cabeça de quem nasceu no mundo digital. Por isso que nós estamos procurando jovens, pessoas que nasceram com o celular na mão. Música Acho que cada elemento é uma pitada especial do projeto, né? Desde o fato dele ser imersivo, a infusão de mentores de renome, também a transição, né? Então, ter começado dentro da sede da HSM Alphaville e agora a exposição e a interação com congressistas em tempo real que são potenciais consumidores desse produto. Participar do Business Lab foi intenso, assim, eu acho que é a palavra que diz tudo. É muito motivante, assim, você ver aquilo sendo construído e você olha para aquilo e fala é isso, assim, é isso que a gente está desenvolvendo e é a gente, sabe, que está fazendo isso. Então, é muito gratificante. Se a gente formar milhões de jovens, líderes, íntegros, com alto nível de consciência e potencial de impacto, a gente transforma o Brasil, a gente transforma o mundo. Música Business Lab!